Música Tudo bem? Hoje eu trouxe a Março pra gente gravar um desafio Uma palavra, uma música. A gente achou bem legal, a gente viu no canal depois das onzas e resolveu fazer Só que claro que não vai ficar igual, né? Vai ficar pior, porque a gente é muito... Eu não sei nada da música A gente colocou palavras das músicas aqui e daí eu vou pegar a rolei e ela tem 10 segundos pra responder a música E ela também fez isso, tá? Ela fez na casa dela e eu fiz na minha, pra gente não saber, né, gente? Então, vamos lá. Quem começa? Pode ser, eu começo pra ti Tá Ah, eu vou botar aqui 10 segundos Então... Começa pra mim, né? É, eu vou dizer uma palavra agora pra ela, ela tem que saber a música Palavra... Mente Mente É Essa é a família, Ju? Não, é funk Já começou a ruim Ei Não, você... Muito fácil Bumbum tantã Tá, que parte É a flauta envolvente que mexe com a mente de quem tá presente É a primeira frase, é muito fácil Eu não escuto funk Vamos, tá? Agora que fica na minha Ah, já tem uma prendinha, né? É a fitinha Fita na cara Fita na cara E agora vai A onda que nós podemos passar essas aí pra... Ah, tu não vai se ligar lá? Porra de que vai Ah, tem que se não pode... Assim? Ah, só não puxa Tem mais Tudo bem que ela não sabe, né? Mas... Deu, deu, deu Tá bom Tina Agora tu tira Agora eu tiro Ai, meu Deus Opa São cinco palavras Cinco rodadas Sarrada Ai, não sei Mas só pode ser funk Mas eu não sei Você acredita? Jeanette Frederico Ah, mas... Fazendo sarrada Eu não sabe Mas eu cantei Gente, eu cantei agora há pouco ali ainda Eu fiquei... E ela não Não, falou Você acredita Tá, não Não, não me dá pra você Tá, mas eu não Achei, né? Ah, que merda Tudo bom A mão me dá um pouquinho Ah, não puxou Mas a gente puxa Claro Que legal, né? Gente, meu marido vai chegar Vai ver Pô, meu cachorro Ele tá Tadinho ali Porque eu não Desculpa Essa gente Ele empurra Meu Deus Olha pra frente Bem pra frente Bem pra frente Bem pra frente Tá, vamos lá Tá, agora É eu pra ti Eu Vou me vingar Tá Ai, que medo Mas eu penteado também Legal, né? Palavra Estragar Funk Estragar Olha, estragar Uma música Hoje ninguém vai estragar meu dia Pode falar que eu cheguei Cheguei chegando A sorra toda Ai, eu não sou bem Ludmilla Eu tenho o tomzinho do Tom Agora vai dar certo Vamos tentar arrumar isso daí Tá, vem cá Ai, que medo Não, outro Amarra a pena Ai, meu Já tá Acho que eu fico Olha, eu meio Que pesadinha Olha que legal Que tu ficou bem bonita, né? Combina com o banderistorto Tá, agora é E é do pai Tá Ai, vamos lá Que medo, gente Síndico Puta Síndico Ei, eu passava escutando essa música E te mandando Ó, já tô até dando dicas Mandava áudios ainda pra ti Ó a música Eu tô escutando Qual é? Acordando Acordando o prédio do Lua Santana Qual é a frase? Aquela que Vamos acordar Esse prédio Daqui a pouco Síndico Não sei o que lá Não sei o que lá Nunca Nunca Também, né? Quem é que escuta o Lua Santana? Só tu mesmo Não é isso Ai O que tu vai fazer agora, hein? Não sei Vamos ver Eu quero ver Tira Vocês estão ligados, né? Hoje é É forma do normal Hoje a gente não tá pra fazer Eu tenho um rock aqui Hoje a gente Vai doer Deu merda Tu vai ver Tá, e agora quem é? Agora é tua pra mim Ah é Que medo Ah, eu botei bem fácil As minhas são mais fáceis que as tuas Acho que é bem fácil Tá, é letra É palavra Ai, o que é isso? Ah, delirar Fazer você delirar Mas não é assim Ai, papi Estou em me louca Mamacita Eu não sei o que Por que é que aconteceu Deixa ela se soltar Enquanto os meninos Começam a delirar Assim Tati, Isaac Ai, eu não escuto ela Ai Terror Ai, mesa Ai, vento Eu não consigo puxar Tudo de uma bola Tudo Ó, acho que eu queimei um beijinho Ai, amor Ai, olha que tamanho Ficou Você criou bochechas Tudo bom Ai, gente Já está descolando Que descolante Olha que eu vou ver Que eu vou brincar Vai Bobo Ai, eu sei Esse medo bobo Maiara e Marareza É Marara e Marareza Ah, que triste Só eu esqueci o refrão Mas eu sei que essa música É meio do bobo É, mas eu esqueci o refrão Do mesmo Tá, e agora? Agora é isso Eu não estou Estou dificultando a respiração Ah, tá Isso que é bem fácil Palavra bateu 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 Seu amor Me pegou Você bateu Eu escutei essa música Eu não sei que agora Vou roubar Bateu 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 Por isso que um dia Eu botei a minha Bateu Eu acredito que o canal É meu E eu não vou Pera muito mais Tá, e agora? Agora vai Pera Por cima da Ou aqui Vai, só não empurra Eu na cima Vou usar Não vou mexer Não vou mexer Tu consegue falar Acho que não Acho que não Eu consegui Eu acho que não Eu consegui Não consigo falar Eu estou sendo muito boa Olha onde é que está Meu nariz Eu estou sendo muito boa O meu nariz não dá Para mexer Porque eu estou gripada E pode machucar Ele está Ele De tanto suar Ele assua Daí Pode machucar Mais do que já está A minha voz está assim Porque eu estou com a roupa E porque eu não consigo Abrir a boca No teu penteado Foi o que eu morro É a minha voz Beija Você está livre? É, é foda Porque eu só escuto Você já deixa Ah, eu lembrei Mas já acabou Não é sorte que você beija bem? Ah Acho que você beija bem Que desgraça Cara Maralha e marais Vai Vai com a fita Bota cá Ai Bota Ai Que medo Vamos lá Vamos lá Ela assusta Ai Ai Que suscita Tá me rateando Boquinha É uma beleza Consegue falar Consigo Tá, vai Meio torto Mas consigo Agora é A última Graça Você não A gente vai Eu não estou puxando Aqui Morre Maldade É fã Esse é Valeu Eu escutei Eu escutei Maldade Não Vamos calar No tempo Deu Já Ah, não sei Se acha o cara Mas não dispara Tá cheio de maldade Mas não me Cara Sua cara Da Plábulo Vittar e Anitta Ah Não sei Porque eu não escuto Também Não gosta de Anitta Eu gosto Da Anitta Mas não Tá, mas o meu Ai É em mim Ela vai Não Olha Eu Só porque Essa aqui é a última Tudo bom Contigo Tudo bom Tudo ótimo Tá Cara É o meu Bota aqui dentro É Eu Pra ti Ah, tá Então você toma, né Garçom Garçom Toca Toca o dedo Que a chamada Faz uma Marara e Maraiso 10% Tu escolheu todas Marara e Maraiso Né Que pena, né Gente Foi esse Eu vi Ah Não Tem fita Tá afetando Já O pensamento Esse foi o vídeo Eu espero que vocês Ah, Fihro Olha a minha bochecha Eu espero que vocês tenham gostado Riso muito Curtem Que a gente faz vídeos engraçados Uma vez na semana Uma vez no mês Porque uma vez na semana Não Não Olha isso Tá, gente Eu vou Concluindo esse vídeo Pra poder tirar essa fita Então Um super beijo E até amanhã Até amanhã Até amanhã Não Até o próximo vídeo Porque não deu Até amanhã